O ano de 2016 está significando uma verdadeira tragédia para o país, seja do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico, social, institucional, ético e de expectativa de mudança, de melhoria das condições de vida do povo brasileiro. E sempre que há uma crise profunda como essa, quem mais paga são os pobres, são as crianças e são também as mulheres, os idosos. E nós, mulheres, este ano só contabilizamos perdas. Nós, mulheres, somos mais de 50% da sociedade brasileira e mais de 50% dos eleitores. Apesar disso, nós somos menos de 10% no Congresso Nacional, Câmara e Senado. E isso, evidentemente, compromete a própria democracia, porque um regime que exclui mais da metade de sua população da representação política não pode se dizer que é uma autêntica democracia. E isso tem consequências não só para as mulheres, mas também para a sociedade como um todo. Veja bem, as mulheres têm direitos específicos, têm condições objetivas que precisam ser consideradas na definição das políticas públicas. E se houvesse mais mulheres decidindo sobre as políticas públicas, sobre a destinação dos recursos públicos, sobre o projeto de desenvolvimento do país, com certeza, esses direitos específicos, essa realidade objetiva que fazem com que a mulher demande determinadas ações de governo, determinadas políticas públicas, políticas sociais, de saúde, de educação, de habitação, de salário, de emprego, de renda, de previdência. Então, se nós somos subrepresentados, evidentemente, esses direitos específicos desse segmento da sociedade ficam relegados ao último plano. Tanto é que as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil ainda é muito grande, seja do ponto de vista salarial, seja do ponto de vista do acesso, por exemplo, às informações, aos meios de comunicação de massa, seja em relação aos níveis de emprego e de função pública, que tenham um nível de importância e de poder maior. Sem poder, os nossos direitos ficam relegados. E sem igualdade de direitos entre homens e mulheres, você não pode falar que é uma sociedade efetivamente democrática. Então, é preciso corrigir essa distorção para que, de fato, se combata a desigualdade. E uma forma de nós, mulheres, combatermos a desigualdade que nos afeta diretamente, é exatamente termos poder e estarmos ocupando espaço de poder nas várias esferas, seja de governo, seja de representação parlamentar. Essa realidade, ela precisa mudar e ela pode mudar. E um meio para isso é, por exemplo, uma reforma política que corrija as distorções do nosso sistema político em relação, por exemplo, à participação das mulheres, dos negros, dos índios, dos homossexuais, da juventude. E está em curso uma discussão na Casa, como já teve ao longo desses últimos 20 anos, a discussão de um projeto de reforma política que não pode ser mais um remendo, um tecido esgaçado. E a nossa presença nessa comissão especial, somos apenas três deputadas, uma maioria de homens. De novo, essa distorção de ter mais homens do que mulheres, quando se estão tratando de questões que dizem respeito também e diretamente a nós, mulheres. Evidentemente que uma reforma política, estrutural, sistêmica e ampla, com base, inclusive, na participação das mulheres, que não podem se dar apenas, a participação não pode se dar apenas, nas instâncias onde os deputados e parlamentares discutem a reforma política. Mas também levar o debate à sociedade, para que homens e mulheres possam discutir os temas de um sistema político, no sentido de corrigir as distorções e, entre outras, corrigir exatamente esse déficit de democracia que o nosso sistema político reproduz, gera e aceitua. E um outro trabalho a ser feito, e que tem que ser intensificado, é nos partidos políticos. No caso do PSOL, é um partido que, pela sua cultura, pelo seu projeto programático, pelo seu projeto político-ideológico, já atenta concretamente, praticamente, para essa luta de igualdade entre homens e mulheres. E não só sou eu, a deputada do partido, que é chamada a interferir e a se envolver e a debater as questões referentes às mulheres, mas também aos companheiros homens do PSOL, têm uma atuação efetiva, permanente, e de muita solidariedade com as questões que dizem respeito também a nós, mulheres. Por isso, é preciso um forte, permanente trabalho de formação política das mulheres, de organização delas nos espaços onde elas atuam, onde elas vivem, para que a gente possa mudar a correlação de forças muito favorável só aos homens, em detrimento, portanto, das mulheres e de outras minorias que no país sofrem permanentemente ações que acentuam a desigualdade e a perda de garantias do ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos individuais e dos direitos sociais, de um modo geral. Essa luta é uma luta imprescindível, porque enquanto nós não corrigimos as desigualdades que existem no nosso país, não só em relação às mulheres, aos negros, aos índios, aos homossexuais, às minorias, nós não poderemos dizer que temos um país verdadeiramente democrático.